Música Tribunal aplica a medida de apresentação periódica, barguido de fama, cantora Maria Vitória, ira, mídia social. Música 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 O primeiro interrogatório é o presídio do juiz José Maria de Araújo, o procurador Pedro Batista. O primeiro interrogatório é o presídio do juiz José Maria de Araújo, o procurador Pedro Batista. O primeiro interrogatório é o presídio do juiz José Maria de Araújo, o procurador Pedro Batista. O primeiro interrogatório é o presídio do juiz José Maria de Araújo, o procurador Pedro Batista. O primeiro interrogatório é o presídio do juiz José Maria de Araújo, o procurador Pedro Batista.